Olá pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto Friedrich 119 e hoje, finalmente, depois de muito trabalho, vocês não tem noção do trabalho que deu para gravar tudo até aqui nós vamos aprender a OLL caso 57, eu estou para dizer que essa é minha OLL preferida inclusive naquele vídeo que eu gravei zoando lá sobre o recorde mundial de 1 segundo eu uso bastante ele, vou explicar por que no decorrer do vídeo então essa OLL é um reconhecimento super simples, é um X nós temos 4 peças de meios orientadas e as 4 peças de quina orientadas para você resolver isso é muito simples só deixar em qualquer posição porque é uma OLL totalmente simétrica e executar esse algoritmo aqui M U R U R' U' M2 U R U' R' Prontinho vou executar mais uma vez para você dar uma analisada aqui nos meus finger tricks e já vou explicar que essa OLL, você pode executar ela aqui se você der um topo 2, se você executar ela de novo, o cubo se resolve olha que interessante então como que eu fiz aquele vídeo lá do recorde mundial fake eu executei ela e eu dei um topo só se eu executar de novo olha que legal falta eu dar uma vez um topo no sentido horário e aqui eu fingi que eu estava embaralhando essa OLL eu já treinei bastante, consigo fazer ela aqui um pouco rápida e ó, voltou aqui no mesmo caso então você finge que está embaralhando se uma pessoa leiga ver, ela fala nossa, está embaralhando bastante não, porque a OLL se cancela essa aqui eu acho que é a OLL mais simétrica que tem finge que está embaralhando dá um topo 2 prontinho inicia o cronômetro dá um topo e você acabou de bater o recorde mundial do cubo básico e você aproveita para deixar um like aqui embaixo porque nós acabamos a lista de OLLs do projeto Freelich 119 falta agora gravar os casos de PLL agradeço demais que você tenha assistido o vídeo até aqui e até a próxima